Estamos marcando neste primeiro de agosto o retorno letivo do nosso segundo semestre. Desde já queremos desejar as boas-vindas aos nossos diretores, professores, alunos e pais e ao mesmo tempo agradecer pelo bonito que fizeram no primeiro semestre. Nós, enquanto Secretaria de Educação, estamos de plantão, trabalhando, planejando, montando estratégias para que o nosso ensino continue sendo de qualidade. A gestão municipal também tem dado todo um apoio para alavancar a educação vazia-alegrense. Durante o primeiro semestre entregamos o fardamento escolar, entregamos equipamentos. Estamos com em torno de 12 escolas passando por reforma, aqui bem próximo no Riachim, na Escola Doutor Dário, a reforma de banheiros e também fechando o contrato com a ABB para que as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes estejam tendo assistência social, educação e lazer. E, nesse momento, nós esperamos e acreditamos que os nossos profissionais da educação estão voltando com toda energia, todo gás, com mais empenho, compromisso e responsabilidade de sempre para que a nossa educação alavanque ainda mais. Aproveito e quero pedir aqui aos pais para que organize a sua rotina, tire um tempinho para que também esteja acompanhando a aprendizagem dos seus filhos e sem esquecer de que nós ainda precisamos ter maiores cuidados com a Covid-19 e, no caso, pedir aos pais que não esqueçam de mandar os seus filhos para a escola com máscara. Então, estamos felizes, desejamos boas-vindas e dizer a todos os profissionais da educação, aos pais, aos alunos, de que a escola só tem sentido porque eles existem. O nosso grande abraço e vamos à luta!